E aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô jogando o servidor Top GTA Internacional 1. Eu tô jogando aqui no 1 porque ele tem... como é que eu posso explicar? É que lá no 2 eu quero jogar com o clã, né? Pra gravar vídeo de PVP. E aqui no 1 eu jogo sozinho pra gravar vídeos... Nossa, esse bicho tá meio bugado. Pra gravar vídeos mais sobrevivência, né? Então eu vou tentar fazer isso. Não sei se vai dar certo, se eu vou fazer realmente, mas eu vou tentar. E olha só, dá pra andar em cima dos animais agora. Dá pra usar eles de... de veículo. Nem precisa desse carro aí, ó. Dá pra correr também. Esse bicho aqui é meio bugado, né? Mas tem... eu já andei em cima da vaquinha lá e ela é bem... é... bem direitinho assim, né? Então... esse aqui é meio bugado, esse porco aqui. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma luteada aí nessas cidades. Mas... ó, já buguei meu bicho aqui. Vou dar uma luteada, tentar encontrar alguma coisa pra... pra começar, né? Só pra dar um... sei lá, ficar diferente, mais organizado. Porque às vezes eu tava jogando lá no... Internacional 2. É, gravando os vídeos. Aí eu terminava um vídeo com algumas coisas. Depois eu ia continuar jogando com o clã, né? E aí eu acabava morrendo, perdendo as coisas do vídeo. E aí... o outro vídeo da série, Top GTA, ficava perdido assim, né? Ficava totalmente diferente. Desorganizado, né? Então... eu vou tentar fazer isso. Vou tentar gravar aqui. Uma... ué, tá diferente aqui, ó. Aqui pra sobreviver, sim. Andar pelo mapa, procurar player. E lá, quando der PVP com o clã, eu gravo os PVPs, né? Abrindo esse trailer aqui. Tem bastante coisa nova aí no servidor. Aos poucos eu vou tentar ir mostrando pra vocês, né? A primeira coisa já foi aquele bichinho ali. Aquele porco que dá pra andar, né? Todos os animais, na verdade, dá pra andar em cima deles. É só apertar aí. Pegar essas comidas e aqui, bebida. Porque eu não tenho nada nesse servidor. Não tenho tenda, não tenho nada. Se quer Internacional 1, né? Então, eu vou tentar... Já pegar algumas coisas aqui pra começar a sobreviver. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Tem que... Tem que achar arma já nesse vídeo, né? Quero achar uma arma e uma mochila, pelo menos. Acho que vai ficar bem melhor, assim. Eu entro aqui nesse servidor. Só pra gravar, né? Não vou ficar jogando nele quando eu não tô gravando. Porque aí os vídeos ficam bem certinhos, né? Aqui tem uma Alice. E um Camuflagem Kit. O que que é esse Camuflagem Kit aqui? O problema é que eu tô com essa... Com essa máscara, o que que eu posso botar? Vou botar um Headset aqui. Cadê? Militar Headset. Só um fonezinho de ouvido aqui. Bom, acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui do lado. Eu vou ali na ilha, né? Na ilha de LV. Não tem muito player no servidor. É, até tem, na verdade. Tem alguns aí. Mas pode ser que ninguém tenha passado lá, né? Pode ser que eu tenha sorte de pegar alguma coisa lá na ilha. Na caixinha, né? Então vamos dar uma olhada lá. E depois, talvez eu vá pra ele ver. Não sei ainda. Agora tem... Nossa, tem até... Tem até extraterrestre no... No servidor, né? Que eu sei em um lugar lá no Montilhide. Não sei se tem outros lugares também. Mas eu sei que lá tem extraterrestres. E eu acho que são invisíveis. Não sei se... Eles aparecem em algum momento, né? Ou se eles são sempre invisíveis. Teve gente falando que não dropava nada. Que não... Não dava loot, né? Depois que matassem eles. Mas não sei como é que é. Tem algumas coisas novas aí. Tem... Caminhão com lança-míssel. Tem... Uma nova... Um novo tipo de... É... Armadilha, né? Eu até peguei ela. É uma... Camuflada. Tipo uma mina. Ou uma C4. Só que camuflada. Mas o problema é que eu não sei como é que funciona. Eu peguei ela, mas não consegui usar de jeito nenhum. Eu acho que precisa de alguma coisa a mais. Não sei. Então... Espero encontrando essas coisas, né? Bom, talvez eu dê um corte aí no vídeo pra chegar até o fundo da ilha. Porque as corredoras vão aqui meio demorado. Bom, chegando aqui no fundo da ilha. Botei esse chapéuzinho aqui agora, ó. Tipo... Chapéu do Chaves, né? É do Camouflage Kit também. Chegando aqui, vamos ver se eu tenho sorte, né? Vamos ver se... Se tem alguma coisa nessa ilha. A caixinha tá lá. Eu acho que não vai ter nada. Não tem player nem nada também. Ah, tem umas pistolas aqui, ó. Pelo menos isso. Uma coisa boa aqui do Internacional 1 É que... Quando eu tô pegando item na guia, ele vem direto, né? Ele não fica... Travado lá, igual no... No Internacional 2, né? E agora, será que... Faz tempo que deu essa caixinha? Deixa eu até que eu vou esperar aqui um pouco. Bom, voltando aqui... É... Eu acabei matando esse player, ó. Ele só tinha... Uma 12, uma Lispack e alguns Remédios, né? Eu ainda tô aqui, mas... Até agora, nada. Não tocou a sirene. Eu vou ficar esperando aqui, né? Que demore. Vamos ver se não tem algum player. Bom, assim que tocar a sirene, então, eu volto, né? Bom, voltando aqui... Ainda tô camperando aqui na caixinha, ó. Quero mostrar uma coisa. No F10 tem esse mapa, né? Como vocês sabem. E agora, depois da atualização, tem a opção Lute Point. Que mostra os lutes bons, né? Tipo meus vídeos. Por exemplo, aqui tá o Hospital de LV. E esse círculo vermelho é o prédio do lado, né? Significa que ali tem lute bom. Eu acredito que vermelho sejam armas. Lute com armas boas, né? Aqui, área militar, 69. Aqui em cima dessa ponte tem umas gears. Aqui tem alguma coisa que eu não conhecia. Eu acho que é uma casinha que tem lá. Lá onde eu mostrei meu vídeo de dicas de loot. Aqui na DP de LS. Monte Chile. Aqui também tem. Eu nem conheço esse lugar. Aqui embaixo. Vários lugares, né? Aeroporto abandonado. DP de LV. Aquela fábrica lá de cima. E etc. Nos lugares verdes eu não entendi bem o que que é, né? Verde e amarelo. Não sei se é loot, assim, por exemplo, armas um pouco mais fracas. Ou se é alguma coisa desse tipo. Mas já dá pra melhorar bastante aí seu loot, né? Bota esse mapa. Com a opção habilitada e vai andando por aí lootando. Depois tira, né? Pra não ficar muito poluída a tela. O grid também eu vou tirar. Então é isso aí. Vou ficar camperando aqui até tocar essa sirene, né? Porque eu quero terminar esse vídeo aqui equipado. Pro próximo vídeo eu poder já procurar algum player por aí. Porque apesar de ser um pouco de sobrevivência, eu quero encontrar player, né? Então vamos ver aqui o que que vai acontecer. Bom, voltando aqui mais uma vez. Olha aqui. Eu pôs isso aqui agora, na minha frente. Então vamos pegar aqui já um colete. Bem que eu precisava, né? E uma água. Eu troquei minha roupa. Como vocês devem ter visto antes. Eu botei essa roupa aqui, mas... Sei lá, amarelinha. Tava aquela verde lá do exército. Resolvi botar essa aqui. Combinou com o colete, né? Tá legal o personagem agora. Falta um capacete. Aí sim. E a arma aí, né? Pode ser que drope um capacete e uma arma nessa... Nessa caixa. Vou ficar aqui esperando. Aí, até que enfim. Nossa, fazia um tempão já que eu tava aqui. Vamos ver se eu tenho sorte. Aí, ó. G36 e M4. Muito barulho aqui. G36, Kakamo e M4. Aí, agora sim. Pelo menos isso, né? Porque eu esperei muito tempo. Se vocês olharem no relógio ali do jogo, vocês vão ver, né? Nossa, eu comecei a editar um vídeo. Fiz a miniatura do vídeo. Olhei o Facebook. Até tocar sirene, né? Agora vamos sair daqui. Vamos ver. Não tá vindo ninguém. E agora que é hora perigosa, né? Os caras sabem os horários. E vem pra cá. Tem que dar uma mirada, assim, de vez em quando, né? Porque de longe não... Não aparece o player. Só depois que mira. E aproxima. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu continuo, então. E... Talvez tenha... Encontre algum PVP, né? Vou tentar. Agora eu já tenho arma. Vou pegar um Saimedes e ir pro PVP. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau.